Música Fala galera rapaziada, tudo bem com vocês? Eu vou ficar aqui em mais um vídeo no canal Gameologos E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, pois postamos vídeo aqui diariamente Então, já ativa o sininho e já deixa aquele like que nos ajuda bastante E a notícia de hoje é o seguinte né pessoas Lá no Japão, mais de 3 mil pessoas foram encontradas em uma fila para comprarem apenas 105 consoles Nintendo Switch disponíveis A situação do estoque do Nintendo Switch no Japão continua a forçar as pessoas a sair para a rua De forma a se desesperarem em longas horas a porta das lojas Sem qualquer garantia que terão um console Sabemos que os estoques de Switch no Japão eles não param, praticamente não existem Quando chegam o carregamento praticamente são todos vendidos E agora temos mais um caso espantoso né Relatado aí pelo Kotaku Em que mais de 3 mil pessoas esperaram para comprar um dos 105 consoles Nintendo Switch disponíveis O programa matinal japonês Tokudane Decidiu sair para a rua e falar com as pessoas que esperavam nas filas Sem quaisquer garantias que elas teriam o console No Japão o cliente recebe um bilhete do sorteio e terá que esperar que o seu número seja sorteado Para ter a possibilidade de comprar o Nintendo Switch Isso é uma situação que continua a se repetir no Japão né O Tokudane enviou ainda repórteres às 48 lojas de Tóquio e nenhuma delas tinha o estoque do console O Kotaku revela o caso de um casal de avós que desde maio vão para todas as filas em todas as semanas Na tentativa de comprarem uma das unidades para um dos seus netos E ainda não conseguiram A escassez de Nintendo Switch está preocupando os japoneses E aí o que você acha? Deixa aí nos comentários Então é isso galera Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui Se gostou não esqueça de deixar um gostei Então é isso Somos mais do que gamers Somos gaminólogos Até o próximo vídeo Falou, valeu, fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho